Música Os 10 anos da Lei Maria da Penha marcam a luta das mulheres. São milhares de agressões todos os anos no Brasil, sem contar os casos que não chegam à polícia ou à justiça. A lei protege, mas não muda a mentalidade de uma sociedade considerada culturalmente machista. Quando a própria mulher acredita que é trabalho da menina, as tarefas domésticas, sabe? Então qualquer, assim, de a mulher ocupar um espaço de cidadania, de exercício de direitos, não numa perspectiva só de gênero, ah, porque eu sou mulher. Rosemary perdeu a filha em 2011. O agressor, Gabriel Alisson Silva, matou a jovem por não aceitar o fim do relacionamento. Ele está preso pelo crime. Ele foi condenado, mas a cadeia não é para sempre, né? Infelizmente, a gente tem que, eu acho que tem que ser revisto o código penal, né? Porque se cumpriu, se é para o apenado cumprir 19 anos, ele tem que ficar preso de 19 anos. Ele não tem que sair com 5, 6 anos, né? Porque ele vai sair, ele vai matar, ele vai agredir de novo. Na violência contra a mulher, ela própria pode denunciar o agressor, mas o medo, a insegurança e até dependência financeira se tornam impeditivos. E muitas vezes, quando as vítimas denunciam, voltam atrás na decisão. Cabe à justiça impor as medidas protetivas, analisar, acompanhar esta situação para avaliar se a mulher continua em risco, até, se for o caso, decretar a prisão do agressor. Nestes 10 anos de existência, a Lei Maria da Penha teve resultados positivos. Houve redução de 10% no número de assassinatos contra as mulheres. A redução é uma conquista, mas é preciso fazer mais. No mundo ideal, a gente nunca vai conseguir chegar em nenhuma esfera da nossa vida, né? Tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente se propõe, infelizmente, tem muitos obstáculos e a gente não consegue atingir. A lei garante o direito da mulher, mas como é possível avançar? A violência existe, a lei não consegue evitá-la. O principal desafio é mudar o comportamento. Nós temos que mudar essa cultura também de machista, de que o homem ainda se acha no direito e na posse da mulher, ele ainda se acha como o provedor e, por isso, pode exigir dela situações em que somente ela poderia definir o que é bom ou o que é errado para si. Eu acho que isso só pode ser feito ainda quando estamos na informação da criança para que ela entenda que, se talvez na casa dela exista esse modelo de violência, ela possa modificar essa situação. Então, eu acho que isso é um problema.